Vem aqui do Vado Ribeiro, aqui do lado. É uma satisfação, Bruno Covas, voltar aqui a esse nosso estado maravilhoso. Sem deixar de cumprimentar também o Fleury, ex-governador e meu colega de câmara dos deputados. A vida prega peça na gente, né? Há poucos dias teve um cidadão lá na presidência e lembrou-me uma passagem durante a campanha. Ele falou que eu havia dito para ele durante a campanha que em janeiro estaria na presidência ou na praia. E eu respondi-lhe, dei azar. Sabia das dificuldades. Dos problemas que o Brasil atravessava, econômico, ético, moral, político. Mas, com humildade e com Deus no coração e com um povo maravilhoso a seu lado, você tem como atingir seu objetivo. Eu não posso saber de tudo. Me empenhei muito enquanto militar. Cheguei até o posto de capitão. E, obviamente, não podia entender de economia. Porque não é possível saber de tudo. E o que eu fiz, prezado Ricardo Salles, e você sabe disso, quando fomos montar o gabinete? Escolhemos, sim, aqueles que se apresentavam como os melhores, sabendo que outros também, bons. E mais do que isso, dei liberdade a todos os meus ministros para escolher integralmente as pessoas do seu ministério. E assim foi feito. E a economia, como dá sinais fortes de reação, devemos, sim, em grande parte, ao Ministério da Economia, que temos à frente o nosso Paulo Guedes. E, dia após dia, ele vem demonstrando ao Brasil que eu mudei também. Que, no passado, eu era estatizante. Até quando fui questionado, num rápido debate, com a classe empresarial, durante a campanha, né? Fui muito acusado disso. E parecia que eu não tinha saída. Dado as certas ações minhas, ou vós, no passado, eu respondi ao entrevistador. O homem evolui. E eu venho aprendendo muito com as pessoas que tenho ao meu lado. E o Paulo Guedes tem essa visão, junto com os meus ministros. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho. É tirar o Estado de cima de vocês. É acreditar em vocês. E a economia também reage porque nós estamos restabelecendo a confiança na classe política. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição na independência dos poderes. O parlamento também vem entendendo dessa maneira. E a resposta da Câmara na primeira votação da nova Previdência foi muito clara. Nesse momento, eu agradeço o presidente Rodrigo Maia, que trabalhou incessantemente na busca desse objetivo. E tenho certeza que o mesmo acontecerá no Senado. Outras coisas temos que fazer. Também, o segundo tempo da reforma, lá no Senado Federal. E também, a nossa reforma tributária. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão no Brasil, no país, com esse malhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado. Tem mais força. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Mas, eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. No dia de ontem, eu não sei se a imprensa de papel vai divulgar, mas também vi a medida provisória, essa imprensa que eu tanto amo, até sobre a matéria de domingo, sobre 102 parentes, e eu queria dizer à imprensa que eu não sou o deus primo. Então, ontem, assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capitalamento. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanços de grandes empresas, como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais. Também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Noticial da União. As grandes empresas gastavam nos jornais, em média, 900 mil reais por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. Obra de uma caneta VIC ou um compactor. Agora, temos boas pessoas ao nosso lado, para nos orientar nesse sentido, para buscar soluções, para destravar a vida de vocês. Quando se fala em transporte, temos um projeto na Câmara que visa passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista e não é em causa própria porque a partir dos 65 anos de idade, já estou lá, volta ao prazo de validade dos 5 e 5 anos. Também, esse projeto tem a ver com os senhores, passa-se de, propõe passar de 20 para 40 pontos, o limite para que a carteira seja suspensa. Porque quando um motorista, um profissional, atinge essa pontuação, mais do que perder a carteira de motorista, ele fica por um grande tempo sem a sua carteira de trabalho. Também, para ajudar os DETRANS do Brasil todo, que nós sabemos a dedicação e empenho deste pessoal. A exclusividade para indicar a clínica de saúde para dar o atestado de saúde, para a pessoa renovar ou tirar a carteira, muda. O médico pode ser o teu irmão, o tio do Gil Diniz, deputado estadual que está aqui na minha frente, o carteiro reaça, vamos privatizar os correios, carteiro. Pode ser o médico do INSS, vamos facilitar em 300 reais, diminuir em 300 reais o preço de uma carteira de motorista. Vamos também, já acabamos, porque era uma resolução, com um simulador. Mas no meu tempo não tinha videogame, eu comecei lá, bem depois, no Atari. Porque um simulador, menos 300 reais de média, no preço de uma carteira de motorista. Estamos facilitando a vida dos mais pobres, sem fazer demagogia. E nós estamos caminhando. Deixo bem claro, já falei isso. Eu não entendo de economia. Quem entendia, afundou o Brasil. Estamos muito bem de equipe econômica. Além da MP da Liberdade Econômica, também ontem assinamos o 13º, que agora, se o Congresso aprovar, será o mês de agosto, evita que o presidente, ano após ano, faça dessa assinatura de decreto no passado. Uma bandeira política dele. Vamos botar ali na lei. Haverá previsibilidade por parte do aposentado. Acertamos a questão do adiantamento do FGTS, que ajuda um pouco na economia. Porque, realmente, a nossa situação ainda está um pouco complicada. E as medidas vão aparecendo ao pouco. O Salles está do meu lado aqui, nosso ministro. Que já foi do PFL e do Novo. Não temos problema com partidário. Alguns partidos têm problema comigo. Uma pessoa excepcional que tem colaborado conosco nessa questão especial das licenças. Nós não podemos, ao pedirmos uma TCH, Pequena Central Interelétrica, levar 10 anos para se conseguir a licença. Tem trabalhado conosco, e muito, na questão do linhão de Manaus, do Avista. Uma vez conseguindo isso, acho que a gente consegue, começa a construir esse linhão, esse ano. Menos 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é diluído na conta de todo mundo para pagar essa energia caríssima que vai para Roraima. Pretendo, estamos estudando uma coisa que eu acho que é maravilhosa. Eu acho que é, né? O Congresso que vai decidir passar muitas atribuições do Estado, do Estado do Brasil, para os Estados. Por exemplo, a questão de armamento. A questão, Salles, talvez, se vocês quiserem concordar, licenças ambientais, o que nós de São Paulo temos a ver com a questão ambiental de Roraima? Quem tem que decidir, ia lá, a Assembleia Legislativa de Roraima, não nós aqui. Sempre disse, durante minha pré-campanha, e minha vida de capitão do Exército também, que andei pela fronteira. Se eu fosse rei de Roraima, com independência, obviamente, atenção imprensa, não quero ser rei, não, fique tranquilo. Escreva o nome, não quero ser rei, achar que eu sou um megalomania. Mas se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos, teria uma economia próxima à do Japão. Lá tem tudo. Por isso que 60% do território está inviabilizado com reservas indígenas e outras questões ambientais. Temos tudo para desenvolver essa região maravilhosa chamada Amazônia. Vocês não imaginam o prazer que eu tive de conversar com o Macron e Angela Merkel? Que prazer! Eles não se deram conta ainda que o Brasil está sob nova direção. Agora, tem que presidente da República. que é leal ao povo brasileiro, que vem fazendo o tudo que lhe é possível para cumprir aquele que prometeu durante a campanha. O presidente que diz que a Amazônia é nossa, que dizem, Carlos Sáenz, que maus brasileiros não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil. Alguém lembra do Lula, 2002? Alguns dizem que eu devo esquecê-lo. Mas eu não esqueço o período militar até hoje. E, aliás, de arma pela Europa, que o Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua. Naquele tempo a internet era fraca. Eu acho que não tinha o WhatsApp ainda. Eu acho que não tinha não. Estou ficando velho para saber. Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados. E, quando o número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão do Botosserra. Irmão do general Cúster. Divulga isso, é péssimo para a gente. Acabamos de assinar uma coisa com o Mercosul, que estava há 20 anos parado. E, em parte, agradeço a Michel Temer, que aprofundou essa discussão e a solução do passado. Mas nós conseguimos, com a nossa equipe, assinar a União Comercial, o Mercosul, a Europa. Temos, estando bastante avançado, no mesmo sentido que o Japão, a Coreia do Sul, Trump, ter usado uma atenção toda especial para nós. Ontem, a imprensa perguntou para mim se o meu filho teria coragem de dizer não, caso fosse embaixador dos Estados Unidos. E falei que, olha, o governo anterior que dizia sim a Venezuela e Cuba o tempo todo. E disse a minha imprensa também que o meu filho, além de entregar, além de fritar hambúrguer, também entregou pizza aos Estados Unidos. E esteve lá por seis meses, porque pediu para mim para ir para lá, não sou pai, até morrer, não interessa a idade dele. E queria aperfeiçoar seu inglês. Falei, eu não tenho comércio como deputado, é difícil para mim ir mantê-lo fora do Brasil. Eu tenho cinco filhos. E ele foi lá e fez esse intercâmbio, entregando pizza, fritando hambúrguer, e aperfeiçoou seu inglês, o seu espanhol também, depois aqui na região de Bariloche, que ficou ali há algum tempo em voos. Fala inglês, fala espanhol, é advogado, apesar de você contar, desculpa aqui, você conta o exame da ordem, ele passou no exame da ordem de prima, passou no concurso da Polícia Federal, está no segundo mandato da deputada federal, goza de amizade e simpatia da família Donald Trump. Alguém quer melhor do que isso, como cartão de visita para nós? E vou ficar longe do meu filho? Essas críticas do processo, até disse ontem, nós estamos zombando de mim, ó, se não for ele, que é meu filho, vai ser filho de alguém. Todo mundo é filho de alguém. Até filho da imprensa, a gente é de vez em quando. Então, meus senhores, desculpa aqui, eu não posso falar demais, né? Apesar da minha formação não ser essa, como capitão, é sim senhor, não senhor, quero ir embora, eu quero pagar dez. E se resolve o assunto. Mas com muita humildade, tendo Deus no coração, acreditando em quem produz, procurando valorizar a todos. acreditando no potencial que nós temos, que ninguém tem. Ninguém tem o que nós temos. Estamos tendo sucesso na área do turismo também. O ministro Marcelo Armandone tem feito um trabalho maravilhoso, juntamente com o Gilson, que é o presidente da Embratur. O Gilson foi massacrado quando eu o indiquei para a Embratur. Bolsonaro bota sanfoneiro na Embratur. Além de falar vários idiomas, tem dois que nos superou e tem uma vasta vivência nesse meio turístico, o Gilson também é sanfoneiro. Mas tudo bem, acreditando, pedindo a Deus que nos ilumine o tempo todo, sabendo que eu não estava capacitado, mas que Ele está me capacitando, tendo sempre a verdade acima de tudo, como lancei agora, espero que duas também por semana, bota minhas vidas sociais, algo voltado para a verdade da série João 8.32. Esse que eu peguei a TV Globo lá no debate no Turburino, foi maravilhoso, foi pedido para mostrar minha mão para eles. Tinha três palavras que para alguns órgãos de imprensa é um palavrão. e nós estamos, quer saber as três palavras? Sim, sim. Deus, família, para outro? Pátria. Brasil. A mensagem daquele momento, que eu sabia que ele tinha provocado e apareceu por tudo. Aqui está sendo uma mão pá, quando falaram que eu estava sentado na cadeira vermelha, puxei duas piques do bolso, uma vermelha e outra azul, cores do Exército Brasileiro. Quando falaram em ditadura militar, eu havia decorado o primeiro parágrafo da matéria publicada na capa do Jornal Globo de 7 de outubro de 1984, nos finais do governo Figueiredo, onde Roberto Marinho começa participamos da revolução, democrática, de 74, e por aí vai. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa é a verdade. Eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária. Como vem fazendo alguns órgãos da imprensa, eu espero que o valor econômico do São Levinho vai medir na provisória de ontem. Espero. Vamos fazer esse tipo de política? quem sabe o valor me entrevistou por duas vezes antes da minha campanha. A segunda manchete era Bolsonaro tem política econômica idêntica da Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, eu não sou o Dilma de calça comprida. O que a gente precisa, o que a gente quer de todos em grande parceridade vem nos atendendo é a verdade, o empenho, a dedicação, é a fé, é a confiança. agora como chefe da nação que eu sou, como disse ontem, imprensa, eu ganhei eleições, eu sou de onde bravo, para de perturbar, pô. Vamos nos frentes, vamos criticar com razão. É, é, como errei na medida provisória que o Miguel Celso Melo descascou em cima de mim, exagerou. É. Poxa. Poxa. Recorrer, não vou ocupar assessoria, não, eu que errei. Eu confio na assessoria, pô. E nós temos que confiar. É igual com o Paraguê Dias, quando eu vou sair do avião, tem que confiar quem está atrás de mim, me interessa com o capitão ou recruta, ele que inspeciona o meu equipamento aqui atrás, ocupar o vomorato. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês, vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 26 entregarei ao Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora na primeira missão. Eu vou agradecer a todos. Brasil, também, tudo. Deus, você, você, você. vai! E aí e aí o Legenda por Sônia Ruberti